Mãe, botava aqui no chão? Não, fica com ele. Qualquer coisa ali só fica. E a história se conta de, sobretudo, do lobo de Curto. Quando tinha um lobo numa cidade, e ele vai lá fazer... Opo, aqui, presta atenção. E ali, então, depois, praticamente, recuperou a paz da cidade. E aquele lobo... Ele vai tomar um pezinho. E o que aconteceu? Entre outras coisas que nós conhecemos da vida dele, amor à natureza. Então vamos dar a bênção, né? Que ainda assim, que seja motivo de alegria, de afeto, pra vocês, né? Que é um movimento da criação que Deus nos fez. A nossa força e proteção está no nome do Senhor. Que o Deus, o céu e a terra. Rogai por nós, o glorioso São Francisco de Assis, para que se damos dignos da vida. Senhor Deus, Abençoai todos esses animais que estão aqui. Que busca a vossa frente e a vossa proteção. Que seja motivo de muita alegria para todos em casa. E também esse amor à natureza que nós temos. Que a humanidade também possa imitar esse carinho e que muitas vezes eles têm para conosco. Que possamos também ter a segurança em nossas cidades. Abençoai todos esses filhos de Deus. Abençoai a proteção. Para que através de São Francisco de Assis, eles possam viver em tranquilidade dentro das casas, no hospital, ali no apartamento. Abençoai a proteção. Abençoai a proteção. Abençoai a proteção. Abençoai a proteção. Abençoai a proteção.